Mr. Divine Yeah Now I had to cover this song Eu espero que vocês me fizeram aqui muitas perguntas E eu vou responder agora pra vocês Nesse exato momento Beleza galera? Bom, vamos lá O Paulo Valadão me perguntou Tu passa quanto tempo jogando ao dia? Cara, por incrível que pareça Eu não jogo muito É tipo, é foda Durante o dia é trampo e cara Não jogo muito não, pra falar a verdade Vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho jogado só Quando eu vou gravar Pra vocês terem uma ideia, cara, eu tava até comentando Nesse dia com um amigo meu que eu preciso Jogar um pouco mais de GTA Porque eu venho jogando muito pouco O Davi Brum de Andrade Me perguntou Você tem uma placa de captura? Se sim, qual? Pô, tenho né Davi? Pô, se eu gravo Tem uma Game Capture HD 2 Da Vermídia No caso O Gabriel Silva me perguntou Você conhece o Speech? Não cara Sinceramente não O Esdras Oliveiras E aí Cross, você tem carro? E mora em que local de SP? Porra, o Esdras É Esdras ou Esdras Não sei o nome dele É... Bom, tenho Tenho carro E porra, moro Moro em São Paulo Qual foi o primeiro game que você jogou? E quantos anos você tinha? Cara, o primeiro game que eu joguei Foi o Super Mario World E... peraí E eu tinha acho que 7 ou 8 anos Eu tô com 24 Vou fazer 24 em novembro agora E... é isso Que música que você gosta? Cara, eu gosto de muitas músicas Mas eu prefiro hip hop Eu ouço bastante hip hop Apesar de ter essa cara de otário E eu gosto muito Mas muito De hip hop Pra caralho, mano Ah... O Dudu O Dudu Bittencourt Me perguntou Quando você começou a gravar vídeos Você pensava que iria alcançar o sucesso Que você tem? Cara Eu não alcancei o sucesso ainda Eu diria que o canal tá indo bem Apesar de ter 3 meses e pouquinho Eu diria que o canal tá indo muito bem Como eu sou novo Tá vindo nessa geração Tem uma geração nova de youtubers vindo aí Que também são muito bons, cara Então Eu não atingi ainda o sucesso, né? Acho que o sucesso você atinge A partir de uns 100 mil inscritos Que aí o seu canal É considerado Pô, grande, vai O canal de 100 mil inscritos Já é um canal grandezinho Então É... É isso aí O... O Matheus Henrique Provavelmente ele viu especial De 20 mil inscritos, né? Que eu tô no roleto Que eu tô na balada E ele me perguntou Qual é o segredo Pra pegar tanta mina na balada? Cara Não sei, mano Não tem segredo, porra É só chegar nas minas, cara No máximo O que pode acontecer É você tomar uma bota Ela dizer que não E é isso aí Hum... O Lucas Moreira da Silva me perguntou Quando você joga GTA Você gosta de fazer mais corridas Com moto Ou carro Aliás É que ele escreveu meio errado Então vamos lá Ele tá me perguntando se eu gosto Quando eu vou fazer alguma corrida no GTA Se eu prefiro moto ou carro Assim como na vida real Eu prefiro carro Eu não gosto de moto Nem na vida real Então eu prefiro sempre carro O Vinicius Araújo me perguntou Cross, você pretende aumentar os vídeos diários do seu canal? Cara, pretendo Agora não Agora eu acho que tá bom Um vídeo por dia Até porque fica mais legal Tipo, se eu soltar 3, 4 vídeos Acho que agora não é muito interessante Então mais pra frente Com certeza vai aumentar E eu não vou fazer Tipo, se eu for aumentar Vou aumentar pra uns 3 vídeos Só que aí eu vou fazer GTA, vlog E algum outro jogo Por exemplo O Luiz Alfredo me perguntou Você trabalha assim com o seu emprego? Eu trabalho numa empresa de automação Com peças de automação Também a gente vende sistemas Pra vários tipos de comércios Por exemplo É... Tu sabe aquele... Quando você vai no supermercado Tem aquele sisteminha Que a moça passa no caixa Onde ele calcula O quanto deu a sua compra Ele faz várias outras coisas também Com controle de caixa De estoque Enfim Ele faz tudo isso aí Também Então a gente vende pra farmácias Supermercados Enfim Eu trabalho com essa parte Além de vender também Algumas peças Como impressoras fiscais Balanças Pra supermercado Essas coisas aí O Heitor Ferreira me perguntou Qual é a melhor coisa Que você gosta De fazer Quando não está gravando Bom A melhor coisa Cara Assim A melhor coisa Eu não sei explicar pra você É... Eu não sei galera Se a câmera estiver desfocando aí De vez em quando Perdoem ela Tá? É... Bom A melhor coisa Cara Que eu faço Só que eu não sei Tipo As vezes o melhor coisa Pra mim É uma coisa E tipo Pra você É outra Cara Então Vai ficar Foda Mas Quando eu não Tô gravando Cara Eu gosto muito De ouvir Umas músicas É... Quando eu não Tô gravando Também Sexta-feira Provavelmente Eu tô Em algum Em algum Rolé E... Enfim Basicamente Isso O... Gustavo Ribeiro Perguntou Qual é O meu nome De verdade Cara Eu acho Que não tem Importância Meu nome De verdade Pura Mas É cross O Guilherme Ferreira Me perguntou Onde você Acha tantos Bugs Pra trazer Pra nós Cara É uma coisa Muito complexa De se falar Por quê? Porque Tem muito Bug Que eu encontro Na sorte Tem outros Que eu encontro Mesmo Porque eu Procurei Alguns Alguns Eu já vi Em canais Gringos E... Alguns Também Eu já vi Por exemplo Teve um Que eu peguei Do Dato Que é meu parceiro E... Cara Acho que é isso O Marlon Junior De Santana Me perguntou Cross Qual foi Sua inspiração Pra criar Esse canal Cara Muitos 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 Caras Mesmo É... Eu sempre Assisti E... Mas a minha Inspiração Mesmo De verdade Foi o Andy Leo Que eu assistia Muito Muito Vídeo dele Vou falar a verdade O primeiro Vídeo que eu vi Dele Foi um vídeo Que ele comparou O Xbox 360 Com... Com... Com o Play 3 Né? Acho que tava ele O Zangado Se eu não me engano Pô Muito tempo Atrás Cara Eu assistia Demais Hoje eu já Não acompanho Tanto Mas eu assisti O Leo Foi um dos caras Que me inspirou E o Dave Também Eu assisti Há muito tempo Desde o estúdio Pirata Eu falei pra ele Até cara O primeiro vídeo Teu que eu vi Foi um vídeo Que você ensinava A pintar uma foto Lá Tipo Deixar o fundo Preto e branco E foram dois caras Que me inspiraram A começar No Youtube O Edu Também Desculpa O Edu Eu via muito Vídeo dele Também Achava muito Louco O Alisson Aires Ou Aires Enfim Como você é Socialmente Longe da câmera Abraço Abração Alisson É nóis Cara Eu sou a mesma coisa Que... Bom Vocês viram o especial De 20 mil inscritos Eu sou aquele cara Velho Tipo É... Eu sou um cara Que eu não babo ovo De inscrito Tá Cara Se tem inscrito aí Que gosta Eu não gosto De babar ovo De inscrito Eu... Claro que eu quero Que vocês se inscrevam No meu canal Assistam meus vídeos Porque se não tem vocês Não tem vídeos Entendeu? Então é isso Só que eu não sou Aquele tipo de Youtuber Que fica mendigando As coisas Tipo Se humilhando Pra... Mano É assim cara Você quer assistir meu canal Assiste velho Eu vou gostar pra caralho Mas se não quiser Cara A diferença O grande legal do Youtube É isso Que você não precisa Você não é obrigado a assistir Entendeu? Que nem na televisão Os caras põem lá Você assiste Pronto Não cara Aqui Se você não gosta Do canal do Cross Tem outros vários Youtubers Que faz GTA Tem meu parceiro Sunnyplay Tem o David Jones Tem o... Tem o Dato Tem... Quem mais faz GTA? Tem o Mandrake Tem... Bom Tem vários outros caras Velho Que faz GTA Então Vocês podem ir lá Ver também É... E é isso O Rafael Santana Me perguntou Necroz Por que você não grava Vídeos de outros jogos Tipo Minecraft Tipo Minecraft Rafael Eu... Agora Nesse caso Eu seria ignorante Porque Cara Não tem nada a ver O Minecraft Comigo Eu não vou ser hipócrita De falar que eu gosto Do jogo Porque eu acho Uma tremenda De uma merda Tá Eu falo cara Vocês estão ligados Vocês já me conhecem Eu falo Mas assim Quem faz faz Cara Tem gente que gosta Assim como tem gente Que acha que o GTA É uma grande merda É normal É uma questão de opinião Se você gosta do Minecraft Porra Legal Joga E é isso Assim como eu gosto De GTA Eu jogo E é Cada um No seu quadrado Só que eu não trago Porque Eu não gosto Não acho legal Acho um jogo chato O Guilherme Ferreira Me perguntou Você está vendo a evolução Do seu canal Assim como nós estamos vendo Estamos vendo Cara Sim É porque Como tudo na vida No começo A câmera está desfocando Bastante Merda No começo é difícil Cara Você vai aprendendo Aos poucos Assim como em qualquer profissão Você vai aprendendo Aos poucos A fazer as coisas Entendeu E eu sou um cara Que eu estou me adaptando ainda Estou fazendo as coisas Estou vendo o estilo de edição Que vocês gostam Então eu vou me aprimorando E sim cara O canal está recebendo Várias melhorias E está evoluindo bastante Graças ao nosso Dios E para finalizar O Jefferson Silva Me perguntou Qual o melhor FIFA ou GTA Olha Jefferson Não é uma comparação Muito justa Com FIFA E também Nada Não tem nada a ver Um jogo com o outro Um é futebol O outro é um jogo De De tiro Nada a ver Mas eu vou te responder O melhor jogo é GTA Com certeza Não tem dúvida Entendeu Não tem a menor dúvida Porra O GTA é o único jogo Que vale Os 200 pau Que você paga Em lançamento Provavelmente vai ser 250 pra Play 4 Eu já estou vendo isso E cara Vale muito A pena Mesmo Muito É um puta De um jogo GTA Cara Você explora O fundo do mar Você explora Os céus Uma puta Cidade grande Pra caralho Então cara É É isso mano Tipo Porra GTA Com certeza De novo A pergunta Tem outra Tem mais duas Aqui Mas está em outro post Acho que os caras erraram De novo Os caras falando Do meu cabelo Galera Deixa meu cabelo Porra Eu vou rapar Careca Vocês viram No especial de 20k Eu estava com ele pra cima A galera pensou Que eu era bem mais velho Então me dá um aspecto De ser um cara Muito mais velho Mas eu vou confessar Pra vocês Que eu só fiz Aquele cabelo O cabelo Eu só fiz Pra gravar Aquele cabelo Que eu fiz Aquele dia Eu fiz Só pra gravar O especial E porque também Eu estava com uma roupa Que se eu colocasse O cabelo Igual eu sempre deixo Assim de boné Também não ia ficar legal Então eu deixei Mas meu cabelo Eu ando assim Geralmente eu estou assim E é isso No caso Galera não perdoa Cara Deixa meu cabelo Porra Deixa meu cabelito Bom galera Então Era basicamente Isso que eu queria trazer Pra vocês Hoje O faquizinho Que eu prometi Desculpa a câmera Ficar focando Desfocando toda hora Eu ainda estou achando Um pontinho certo Pra ela Eu botei ela agora Num lugar Que eu acho Que ficou um pouco melhor Mas ainda ela está Dando essa desfocada Que provavelmente Ela deu durante o vídeo Mas o que é importante É vocês ouvirem O que eu tinha pra dizer Era basicamente Isso Que eu queria trazer Hoje pro canal O nosso querido FAQ E é isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Eu espero de coração Que vocês estejam gostando Do canal Assim como eu gosto De fazer vídeo pra vocês Vou colar na BGS Se você é de São Paulo Também Deixa aqui embaixo Vamos se encontrar lá Trocar uma ideia E porra Vai ser Vai ser demais Vai ser irado E é isso galera Dá um like nesse vídeo Compartilha A favorita Pra me ajudar na divulgação Tamo junto sempre Valeu Falou E até mais